Oi, meus ursinhos! Vlog de hoje é mais um vlog super legal aqui no canal pra vocês. Eu fui convidada pra participar do DVD, gente, da Manu Batidão aqui em São Paulo, então eu vou mostrar tudo pra vocês, como é que vai funcionar, como é que vai ser o show, vai ser top da balada tô mega ansiosa pra mostrar tudo e hoje eu tô tudo arrumada aqui, não fiz arrumice comigo pra vocês, porque eu tô mega atrasada, gente era já pra eu estar lá, mas eu estou a caminho, mas era tudo certo, gente, se Deus quiser eu tô com o meu piloto de fuga aqui, ó, então eu sou entrega nas mãos de Deus e bora, entendeu? Fala aí, meu amor Isso, gente, vocês conhecem a Manu Batidão? Comenta aí se vocês conhecem qual música vocês mais gostam dela, porque eu quero saber eu gosto daquela da Torre Eiffel Eiffel ou Eiffel? Torre Eiffel Não sei... Não sabe? Enfim, eu gosto dessa E aí, gente, né, Viva? E aí, espero que vocês gostem se você gosta de vlog, já vai deixando muito like desse vídeo, se inscreve no meu canal não se esqueçam, gente, o botão de se inscrever tem que estar cinza, não pode estar vermelho se você estiver vermelho, tô de mal, entendeu? Tem que estar cinza pra mostrar que você tá inscrito e que você me acompanha Gente, o estacionamento está um caos, um caos Olha dentro do carro desse cara Não tem nem espaço Tem uma casa dentro do carro dele Gente, a maior roda gigante da América Latina eu já fui eu posso falar que eu já fui e foi top Eu já avisei a estrutura do evento então eles estão muito animados Olha o pessoal do RBD, ó O pessoal do RBD Eu fui bem eles, baby Meu Deus, será que vocês vão processar Corre, corre direitos do internet Bacana Adupa, palhaço Chá e cota Não sabe onde é a entrada Meu, Lucas Vou perguntar pros caras aqui Gente Tá uma loucura Uma doideira Mas chegamos Vou mostrar pra vocês Olha só, galera Bastante, gente Gente, o Quai tá patrocinando, né? O evento, olha só Que top Que tá aqui Olha isso, gente Vou fazer um fotão pra vocês Eu prefiro tentar e falhar Do que nunca ter tentado Eu vou atrás Venho ao que vier Dou ao que doer Eu vou atrás do meu destino Você tem que correr atrás do seu destino Você não pode passear Você não pode caminhar Você não pode esperar pelo seu destino Porque o sucesso não é acidente Se você não quer Saia da frente Porque existem algumas pessoas Que querem mais na vida E elas vão procer Nunca é tarde pra começar a correr E não é menina sem entender isso Corra, corra Pelo amor de Deus Corra atrás do meu destino Corra, corra, corra Corra, 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 corra Deus tá aqui Me diz porque Que foiANDOR Eu e você Sozinho se ninguém trágica Aprende a tudo que eu Preciso ter Eu e você Nunca ter morado Eu sou da música, DJ Coloca a abertura, DJ Coloca a abertura, meu amor Muito obrigada A abertura já foi, né, pessoal? Ficou bonito, vamos? Então vamos para a próxima, meu amor Esquece, destino já foi Gente, a Manu já entrou Teve já fofocas que roubaram os microfones dela à noite Gente, ela está linda, juro Meu Deus, eu quero aquele cabelo velho a mim? Ai, mas tá Mas é isso Vou mostrar para vocês de outra vida agora O show, tem gente real Um mar de gente, vocês não tem noção É muita, 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 muita Muita gente mesmo Gente, Matheus e Calan Eu tô pirando Eu amo o Matheus Calan Eu amo de paixão essa música Desde o primeiro dia que saiu Então a gente tá muito honrado em cantar essa música E pra vocês já é um sucesso Vai ser mais ainda, se Deus quiser Salve e palmas pra Manu Quem nunca falou Fica com Deus Quero ficar Quem nunca falou Amor se curta Quero cuidar Amor se curta Vem, 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 vem Vem, vamos lá Vem por aqui Vem, vamos explodir Vem, vem, vem Não acabe o amor, é o amor que sabe E aí Só falta você me chamar Pra eu fugir Você fez dinheiro de um mês Porque te amo eu não sei Mas quero te amar cada vez O que eu mais quero é te amar na saia Fala que não vem, fala que não quer Fala que não quer, fala que não quer Fala que não quer, fala que não quer Fala que não quer, achar quem tá na minha mão Fala que não quer Fala que não quer Gente, simplesmente Eu tô sem bateria Mas é o seguinte, vou atualizar vocês E eu e o Lucas, a gente vai fazer uma tatuagem juntos Do nada, do nada Assim, do nada, gente Acho que a gente vai fazer um planeta Aqui, ó Enfim, vou ter que filmar do celular dele pra vocês Porque o meu tá descarregando Mas olha, copo personalizado Chiquei, tá aqui Caraca Gente, tem muita gente famosa, juro Eu fico tipo, meu Deus, da onde eu estou É muito foda Ex-BBB Ex-ranjo Olha só, gente A tatuagem vai ser aqui, ó Vai ser top da balada Eu tô ansiosa Voltei Nem sei se tá dando pra me escutar, gente Mas é isso aí, ó Lotadíssimo Que não é só Enfim Vem na minha cara Porque minha verdade Eu te amo Como eu me derrubou A gente sabe Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Ficou lindo, eu amei Meus ursinhos, tô aqui pra finalizar esse vídeo Espero muito que vocês tenham gostado De novo eu aqui no carro, né gente Mas enfim, esqueci de fazer o final pra vocês Como eu falei, meu celular descarregou no meio do evento Mas foi muito legal, eu curti bastante E além de que gravei bastante conteúdo pra vocês Além de me divertir, né gente Isso que importa Enfim, já vai deixando muito like aí Se inscreve no canal se você gostou Minhas redes sociais estão todas aí embaixo pra vocês Eu dou a voz oficial com dois deles no final Um beijo, fiquem com Deus porque comigo não vai dar E até o próximo vídeo, tchau